Teremos participação especial hoje? Hã? Teremos participação especial hoje? É? Hã? Você ganha participação especial hoje? Participação especial? Dá tchau pra câmera lá. Participação especial! Participação especial! Olha lá! Ah, gordinha! Dá tchau pra câmera! Fala galerinha do canal da Cigar 019 Sejam muito bem-vindos a não um vídeo a uma superestreia aqui em nosso canal Este é o CQC Mas diferente daquilo da televisão Este é o CQC Controle de Qualidade Cigar 019 Quer saber o primeiro produto que nós vamos estrear aqui em nosso quadro? Fica ligado! Então, antes de continuarmos, é claro Diretor, roda a vinheta pra nós! Bom, vinheta rolada! E antes de continuarmos aqui com esse vídeo preciso agradecer a Jet Setter por ter emprestado este belíssimo equipamento e vocês vão ver já qual é para que nós fizéssemos a gravação deste vídeo E já fica o recado pra vocês Qual item vocês querem que nós aqui da Cigar 019 testamos pra vocês? Controle de Qualidade vai ser assim Você pediu, a gente traz aqui no canal Beleza? Então, antes de continuar clica aqui no se inscrever compartilha com os amigos compartilha este vídeo com todos os grupos aí do WhatsApp que eu sei que você faz parte Vamos bater um papo sobre este produto aqui que é bem legal É um produto, inclusive, que tem que vir com manual de instrução pra poder usar Do que eu estou falando? Diretora Estamos falando aqui de Les Finlames Les Finlames Eu nunca sei, diretora, falar Vamos pegar aqui, vou recorrer ao Google Google Tradutor O que o Google Tradutor fala pra gente? Vamos ver aqui Mais uma vez Les Finlames Les Finlames Então, se o Google falou, tá certo Se o Google falou, a gente segue o Google mesmo Então, Les Finlames O que é o Les Finlames? Les Finlames é este belíssimo equipamento Olha Aqui, ó Aqui, diretor Manual de instruções, diretor Não estava mentindo Ele precisa ver com o manual de instruções Porque senão vai dar problema Então, tá aqui o manual de instruções E o belíssimo produto Que é este aqui Les Finlames Acredito que seja Les Finlames Que nada mais é Do que esta Belíssima Lâmina Com este belíssimo acabamento Você não vê uma rebarba aqui É muito bonito Muito bem feito E vou te contar um negócio, hein Isso aqui tá afiado, hein, diretora Isso aqui eu preciso esconder A senhora, hein, diretora Senão a senhora vai querer fazer outras coisas Que isso aqui, hein, diretora Pelo amor de Deus Mas aqui a questão qual é? Será que realmente ele corta? Será que o preço se justifica? Vamos falar já já sobre isso Vou pegar aqui um charuto Inclusive Pega aqui, ó Um Rosalones Que é um charuto Um dos melhores custos Benefício aqui do mercado Se você ainda não experimentou Experimente Porque vale muito a pena Então vamos lá Antes de continuar aqui Eu inclusive vou dar uma olhadinha No manual E mostrar pra vocês Porque tem o lado certo Pra você usar Não é qualquer jeito De qualquer lado não Tem o lado certinho Pra você usar Vou pedir pra diretora Aproximar aqui, ó Temos duas imagens Ilustrativas aqui, ó E segundo a imagem O charuto Vai do lado Que está a logomarca Exatamente Como assim, Thiago? Você tá aí se perguntando Vou mostrar Além da imagem aqui, ó Vou mostrar Na prática pra vocês Então aqui, ó Se você prestar atenção De um lado Nós temos A logomarca da empresa E no outro lado A lâmina Não tem nenhuma marcação Certo? Então pra você cortar O seu charuto Você vai segurar Com muito cuidado Desse lado E onde está a logomarca Você vem com o charuto Será que não consegue acertar No primeiro corte, diretora? Hum Parece bem complicado, hein? Vamos ver aqui Então a gente encosta aqui Coloca o charuto aqui Tentar não cortar muito torto, né? Primeira vez Ó, rapaz Pela primeira vez, diretor Olha, eu acho que Estaremos aprovados, hein, diretor? Dá uma aproximada aqui No corte Ó Tá aqui, inclusive Deixa eu mostrar Só a tampinha Ó É um corte bem legal Bem limpo Mostra aqui, ó Obviamente tem algum Tá um pouquinho torto, né? Primeira vez que a gente Tá usando equipamento Mas é um corte muito legal E até no próprio Canal do YouTube Da Le Finlam Eu pude estar dando uma olhada lá E eles usam O equipamento aqui Não só pra cortar charuto Eles estavam cortando limão Cortando várias coisas Mas, ó, diretora A senhora cortaria limão Que esse equipamento aqui, diretora? Não Não, não Tem facas pra isso, né, diretora? E outra, né? Você vai usar um produto tão bonito Desse aqui na cozinha Pra cortar um limão, diretora? Não dá, né? Então, galera É só uma amostra Deste quadro Que nós vamos começar a produzir Aqui no canal Vamos tentar Um corte, então Pra não ficar nenhuma dúvida Vamos ver aqui Se a gente consegue Mais uma vez Charuto aqui Colocar ele aqui Posicionar Onde é O lugarzinho certo Vamos fazer um outro corte aqui Olha, diretora Vou falar Esse ficou bom, hein, diretora? Foi um pouquinho torto Mas olha que corte Sensacional Retinho, retinho, retinho Não tem uma rebarba Não tem nada Então vocês estão percebendo Que a prática leva à perfeição Então, apesar de vir Com o manual de instruções A prática É a melhor solução sempre Então tá aqui Produto testado Mais do que aprovado E aí as pessoas podem falar Poxa, mas justifica Ele custar Tanto assim Lá fora ele já é um equipamento caro Justamente pela exclusividade E ainda mais esse aqui, ó Que é super exclusivo Com a bandeirinha de Cuba Muito legal Muito bonito Equipamento pra você ter aí Na sua coleção Vale super a pena Pra você que tá procurando Um cortador de excelente Qualidade Tá aqui Le Finlan Pra vocês terem Na sua casa Certo? Então mais uma vez Muito obrigado A Jet Setter Por ter emprestado Esse equipamento E emprestado mesmo Porque tive que assinar Um termo de responsabilidade Viu, diretora? Porque se eu não devolver Eles vão mandar um boleto Pra mim depois Então está aqui Super bem tratado Voltará em breve Pra você que tá procurando Esta versão aqui Do cortador Em breve vai estar de volta No Jet Setter Com algumas impressões digitais Minha É claro Brincadeiras a parte Será devolvido lá Pro pessoal Então se você Quer entrar em contato Com eles Tá aparecendo aqui O site Pra vocês Entrarem em contato Manda mensagem Quer escolher um modelo Desse pra você Ter na sua casa Aproveita Corre lá Que tá com um preço Bem bacana Certo? Diretora, mais alguma coisa? A senhora quer testar Alguma coisa a mais? Vou ficar no próximo vídeo Próximo vídeo, né diretor? Próximo vídeo Vamos dar um spoilerzinho Do que vai ser Deixa eu pegar aqui Então tá aqui O que nós vamos fazer Com isso aqui? Quer saber? Se inscreve aqui no canal Próximo vídeo A gente traz Todos os detalhes Sobre este Belíssimo Porta charutos Ou como está escrito aqui O medor de charuto Para viagem Fique ligado Que a gente vai Testar Se esse produto Realmente funciona Certo? Então se inscreve aqui Semana que vem Saremos de volta É claro Um beijo Deste gordo Que vos fala Até semana que vem Tchau Tchau